Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal. Hoje no vídeo nós vamos fazer o replantio da minha plantinha, uma das minhas preferidas, né? Né, Damos? É. Essa é uma das que eu mais gosto. É o amorzinho dele. É o Philodendo Pink Prince, tá bom, galera? Vamos fazer o replantio. Ele já tá num vaso pequeno. Eu vou, eu não vou fazer esse vaso aqui de cachepô, eu vou plantar ele nesse vaso aqui, que é um vaso bem maior, que ele fica dentro da minha casa, tá bom? Aí vamos mostrar aqui todo o processo aqui que a gente faz, tá bom, galera? Esse vaso aqui é um vaso de polietileno. Isso. O Henrique fez alguns furos, mostra pra eles. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Embaixo do vaso. Furei. Porque ele pode ser usado como cachepô, né Henrique? Vamos falar um pouco dele. Esse vaso aqui, geralmente, ele é usado pra cachepô ou pra plantio mesmo, tá bom? Eu optei no Philodendro. Nesse caso aqui vai ser vaso, não vai ser cachepô. O que que eu fiz? Eu já furei. Vou mostrar novamente. Já furei. Tá com dreno. Estão vendo? Tá furado. Por dentro, coloquei argila expandida, pra poder fazer um dreno e ela não deixa o substrato ficar totalmente úmido, podrecer. Ela é bem levinha, só pra vocês verem, ó. Tá? Pode ser pedrinha também, mas esse daqui só pode ficar mais leve. É isso, mas eu prefiro a argila porque ela puxa um pouco da umidade das raízes, então eu não quero que a raiz dessa planta podreça, nem aconteça nada disso, eu opto pela argila expandida. Vou usar uma manta de dinho, já tá cortada aqui mais ou menos no tamanho, pra poder fazer a filtragem e não passar sujeira quando nós molharmos, tá bom? Ó, vai ser feito dessa forma aqui, ó. O substrato é a terra de floreira e já vem pronto, mas como vocês sabem, geralmente a gente gosta de mexer um pouco no substrato. Eu vou colocar no nosso substrato pra essa planta, casca de arroz carbonizada, ó, que é rica em silício, que é um antifúngico natural, vai ajudar a não podrecer raiz da planta e ficar um substrato mais leve e um pouco mais drenante, só mais um pouquinho. E o carvão vegetal já triturado, que é o que eu vou usar, então, ó, vou misturar eles aqui, carvão, apurada, vai sujar a mão toda. Oi, Nina! A Nina tá com medo dos fogos, gente. Então, e vou colocar agora a terra de floreira, isso aqui é um substrato de floreira, tá um pouco molhado, porque, ih, Nina, desculpa, sujei a Nina toda, perdona, aqui. A Nina é a nossa... Mostrar aqui pra eles a terra? Isso. Nossa xodózinha, né? A nossa xodózinha, ó. Essa aqui é a terra de floreira, tá úmida porque pegou chuva, tá chovendo muito aqui na minha região. Ah, só pra vocês verem. Eu vou misturar um pouco, porque senão eu não vou conseguir misturar. Eu gosto muito desse substrato, gente. É a linha, é da linha prêmio, né, é um substrato prêmio, então, assim, a gente gosta... Só que pra essa planta pra dentro de casa, eu vou optar pela prêmio, tá bom? É o xodózinha dele, né? É o meu xodózinha, então... Olha, gente, ele é lindo. Tá vendo? De acordo com a claridade, ele muda a tonalidade dele. Ele fica mais verde e tem folhas que vêm mais marrom. Não sei se dá pra vocês verem, com tons de rosa, que é a variegação dele, né? A planta variegata é quando ela tem duas cores na folha. Então, às vezes, é branca e verde, ou verde, né, com tons rosados. Depois, galera, nós vamos fazer um outro vídeo explicando sobre o cultivo, tudo dessa planta. Porém, hoje eu vou fazer só o replantio mesmo, tá bom? Aqui, galera, o substrato fica assim, ó. Fica bem bonito, com bastante carvão, bastante casca, tá vendo? Esse substrato aqui, eu gosto de colocar mais alguns elementos no substrato. Não precisa, mas eu gosto. Ó, vou colocar um pouco aqui no fundo. Eu acho que vou ter que fazer mais substrato, porque o vaso é grande. Ó, como é que fica, ó. Corrou um pouco o fundo. Vou ter que botar mais. Eu acho que vou ter que botar tudo. Não. Desfaz ele primeiro. Agora, vamos mexer nele. Deixa eu focar aqui, direitinho. Pra soltar o torrão. Eu não quero... Mexer muito. Mexer muito nele. Eu não quero que ele sinta, então... Do jeito que eu tirar aqui, eu quero plantar. Só vou ver se o vaso também tá do lado certo, que tá arranhado. Eu comprei... Vou fazer a reclamação aqui no vídeo. Comprei na loja, veio arranhado. Aqui, ó, arranhado. Mas eu não vi, agora não adianta chorar o leite derramado. Então, só uma observação. Quando vocês compram vaso, verificam, tá? Ele vem todo fechadinho com plástico? Isso. Aí a gente não tem como ver, né, na verdade. Aliás, vai ser um pouco ruim, porque ele tá grande. Tirar, vou puxar ele mais pra cá. Cuidado, hein? Cuidado, que é seu filho, hein? A dama está filmando. Mas... Olha ele. Já tem até argila ali no fundo. Vai tirar essa argila? Vou tirar a argila. Por que não... Joga pra dentro do vaso, pra não fazer bagunça. Vamos jogar pra cá. Valeu, pra não fazer bagunça, gente. Já fez, né? É, eu varri o quintal todo ontem. Mas é assim... Eu vou mexer muito não, galera. Tô com medo. De dar ruim, de torrão. Virar ele pra frente, né? Na frente é pra cá. Pra cá. Só que tem que pegar mais terra. Tem que botar mais terra. Tá vendo? Tentamos o máximo não tirar o torrão da planta. Torrão tá intacto. Tá intacto. Tá meio intacto ainda. Ó, tá bem. Vira ele pra frente. Isso. Olha que lindo, gente. Ele vai preparar mais um pouco de substrato e a gente continua. É isso aí, galera. Voltando aqui pro vídeo. Mais substrato nós estamos colocando. Eu coloquei já o tutor já aqui, tá? Agora vamos preencher. Só coloquei ele por cima aqui da terra. Vamos encher mais os vasos. Isso daqui, gente, é uma base de fibra de coco. Isso. Que vende. A gente comprou numa casa de ração, tá? Pra poder guiar a planta. Pra gente prender a planta, ó. Fazer a amarração pra ela ir subindo nesse tutor. Por quê? Ela é um tipo de filodendro, tá? Então os filodendros, já viu aquelas de boias, costela de adão, que sobem nas árvores? A tendência delas é subir e ir dando raízes, ó, que vão se agarrando em alguma coisa. Então a gente coloca o tutor, mais ou menos da altura até onde a gente quer que a planta vá, pra poder ela subir e se apoiar. E fica esteticamente um pouco mais bonito. Fica mais bonito. Não é necessário colocar o tutor, né? Mas ali é mais pra gente centralizar a planta e deixar ela subir. Por estética mesmo. Pra planta aparecer no seu habitat, né? Natural. Aí a gente colocou aqui no meio do vaso. Isso. Eu ajudei ele, por isso que a gente não filmou. Mas é só colocar mesmo, tá? Que eu fiquei segurando as folhinhas pra ele poder colocar ela ali no meio. Pra não machucar a planta. Isso. Aqui, galera, ó. É isso aqui. Já tá plantada. Agora, nós vamos direcioná-la pro... Pro centro, né? Pro centro, que é pra onde a gente quer, porque é pra onde as raízes já estão indo. E vamos amarrar. Ó. A tela das raízes pra se segurar sozinha. Isso. Só que eu arrumei uma cordinha muito curta. Olha aí pra ele botar a maior. Sempre escuta um su esposa. Tá falando, tá fazendo o contrário, gente. É. Não me escutou. Não usou a cordinha que eu peguei. Mas... Tá sofrendo ali agora. Viu? Mas deu. Ó. Então, é isso aqui, ó. Mais ou menos. Olha, gente, como é que já ficou mais bonita. Aqui é uma folhinha nova que tá vindo, ó. Isso. A ideia é que ele cresça, enrole aqui e cresça um pouco mais. O tamanho dele nós vamos deixar até o tutu. Depois disso aqui a gente vai ficar podando. Vamos deixar ele maior do que isso aqui, não. Ele vai ficar assim. De substrato ele colocou até ali, assim, ó. Isso. E a gente vai colocar uns enfeites de casca de pino. Casca de pinos. Casca de pinos. Tá. Ele é fã da casca de arroz, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tô amando. Gostei muito. Gosto muito dessa planta. Sou muito fã dela. Eu amei, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, comenta. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Dá aquela moral, dá aquela força pra gente. Tá bom? Em breve nós vamos fazer um ensinando melhor sobre o cultivo dessa planta. Hoje é mais o replantio mesmo. Vou deixar ele crescer um pouco mais aqui. Quando ele crescer eu faço sobre o manuseio. Cultivo. Cultivo e tudo. Mas poda, de repente. Não sei se não vou podar nesse não. Mas de repente, quem sabe. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.